Ok, tem muita coisa pra falar, então vamos lá. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje você vai saber tudo o que eu achei do livro A Corte de Chamas Prateadas, de Sarah J. Maes. Eu vou fazer esse vídeo meio a meio, então primeiro eu vou falar sobre o livro sem spoiler nenhum e aí quando começar os spoilers eu aviso vocês e também vou deixar na minutagem aqui na descrição. Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, por favor, porque isso me ajuda muito Se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação e compartilha muito com os amigos Manda no grupo do WhatsApp, manda pra todo mundo, compartilha no Twitter Compartilha o meu vídeo com todo mundo, por favor, porque isso me ajuda muito Aqui na descrição também tem o meu link na Amazon, então se vocês puderem usar eu vou ser muito grata Você pode comprar qualquer coisa com esse link e vai me ajudar muito Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pra este vídeo A Corte de Chamas Prateadas é o quarto volume da série A Corte de Espinhos e Rosas Pra você que tá assistindo esse livro, querendo saber do que se trata A Corte de Chamas Prateadas Vou explicar pra você em qual ordem ele está O primeiro livro é A Corte de Espinhos e Rosas O segundo, A Corte de Nevo e Fúria O terceiro, A Corte de Asas e Ruína E o quarto, A Corte de Gelo e Estrelas Esse quarto, na verdade, ele é um 3.5, tá? Porque ele é uma novela sobre o mundo de Akotar Então mostra vários pontos de vista dos personagens de Akotar Ele é bem mais curtinho do que os outros É só pra mostrar, tipo, um pós a história que aconteceu nos três primeiros E aí vem esse daqui, que é o quarto volume Que ele é chamado A Corte de Chamas Prateadas Mas embora ele seja do mesmo universo de Akotar Os personagens principais não são os mesmos da série anterior Pode até ser considerado um spin-off Porque pega personagens que eram coadjuvantes na primeira parte da história E agora eles que protagonizam essa história aqui desse livro Deu pra entender? Mas os outros personagens que aparecem nos outros livros Eles também aparecem aqui É tudo no mesmo mundo, é tudo na mesma época Esse livro aqui, ele é protagonizado por Nesta Que é a irmã mais velha de Feire E também pelo Cassian Que é um dos lirianos, um dos irmãos do Rising, né? Mas eu digo que ele é muito mais voltado pra Nesta Do que pro Cassian Embora a gente veja pontos de vista dos dois durante o livro Em quase quantidades iguais Mariana, eu tenho que ler os primeiros livros Pra poder chegar nesse aqui? Pra poder entender esse aqui? Tem Nesse livro aqui tem muitos spoilers E muitas coisas que começaram nos outros livros E elas vão se desenrolar nesse livro aqui Então sim, é preciso ler os outros livros Se você tá querendo ler os primeiros Aproveita porque tem um projeto de leitura aqui no canal Eu vou deixar a playlist aqui na descrição pra vocês A gente tá lendo juntos toda a série de Acotar Então tem metas de leitura Pra te incentivar a ler o livro E eu acho que vai ser mais fácil de você ler o livro Principalmente o começo Porque é um livro que todo mundo empaca Então aproveita que tá rolando esse projeto de leitura Mas vamos ao que eu achei desse livro aqui Sem spoilers nesse primeiro momento Eu comecei o livro não gostando da Nesta Tá? Na verdade, gente, isso não é um segredo pra ninguém Que me acompanha aqui no canal Em todos os vídeos que eu fazia Principalmente com as meninas Eu já deixava claro que eu não curtia muito essa personagem Que eu não curtia muito a Nesta Porque assim, as relações das pessoas com a Nesta Sempre foi de amor e ódio Ou você gosta muito da Nesta Igual a Mayara e a Maria Ou você não gosta dela Você não aceita as atitudes dela Como eu Não é que eu odiava ela Que eu achava que ela era do mal Eu só não curtia muito a personagem Eu achava que ela era bem desnecessária Mimada E egoísta E arrogante Várias coisas Mas eu achava... Enfim, eu não concordava com nenhuma atitude que ela tinha Principalmente naquele final da história toda Ok Mas eu sabia que eu ia curtir ela Porque esse livro aqui Como a Sarah James já disse É do ponto de vista da Nesta Então, é óbvio que a gente ia conhecer Dentro da Nesta nesse livro aqui Os três primeiros livros Eles são narrados pela Feire Então é óbvio que a gente tem uma visão De todo aquele círculo íntimo De todos os personagens da série Pela visão da Feire E algumas vezes do Rising Mas a gente tem a visão dela Então é óbvio que a gente Muitas vezes não conseguiria entender A Nesta Em vários pontos Então eu realmente tava ansiosa Pra ler esse livro Pra ver qual era a da Nesta Se realmente ela pensava Daquele jeito que ela falava Ou se ela realmente tava Num conflito interno, sabe? Porque sinceramente Era meio difícil de acreditar Tipo que Ela não pensava o que ela falava, sabe? Comecei Não gostando dela Inclusive tem vlog de leitura Aqui no canal Eu vou deixar no card Aqui em cima pra vocês Com todas as minhas reações Lendo o livro Em vários altos e baixos Enfim E eu comecei o livro Não gostando dela Ela continuava com as mesmas atitudes Eu ficava tipo Não vai rolar E aí chegamos até a página 140 Que foi quando eu comecei A gostar dela Assim Eu já tava percebendo Que ela tava numa Constante mudança, sabe? Que num determinado ponto do livro Ela começou a entender Que talvez uma mudança Seria boa pra ela Ela começou a aceitar O que tava acontecendo com ela, sabe? E aí, gente O livro foi só uma crescente Eu fiquei com um pouco de medo No meio do livro Porque começou a ter cenas maravilhosas Cenas assim Que me emocionaram muito Que eu fiquei muito cativada E eu tava com medo De no final Eu acabar não gostando dela Porque eu vi muita gente falando isso Eu vi muita gente falando Nossa, eu comecei o livro Odiando a Nesta E terminei amando Nossa, eu comecei o livro Odiando a Nesta Gostei dela no meio E não gostei dela no final Então, tipo Eu tava com esse medo, sabe? De alguma coisa acontecer no final E tudo acabar E aí eu falar Meu Deus Eu tô gostando tanto dela E eu não quero não gostar Dessa personagem, sabe? Você foi vendo Todo o desenvolvimento da personagem Você foi vendo Todos os traumas dela Foi entendendo melhor E eu acho que isso foi essencial Pra mim Foi ver o que estava passando Dentro da Nesta Pra que eu pudesse entender As coisas que ela falava Por fora, sabe? Foi muito mais fácil Pra mim de entender De concordar Com as coisas que ela falava Óbvio que não Eu não consigo concordar Com as coisas que ela fez Antes de a corte de chamas prateadas E até um certo momento De a corte de chamas prateadas Eu não consigo concordar Mas eu entendi Que realmente Era um conflito Que ela tava passando Ali dentro Mas não vem com essa desculpa De Ai, ela tava quebrada Por isso que ela Que ela agiu daquela forma Todo mundo nesse livro Tá quebrado Tá? Vamos ser sinceros Todo mundo nesse livro Precisa de terapia Tá? É a maneira como você reage Aos seus traumas Que faz com que você Aja de certa maneira Sabe? A Nesta Ela escolheu Um caminho pra seguir Então Eu não concordo Com o caminho que ela seguiu E foi E é exatamente isso Sabe? E gente Eu só digo pra vocês Que eu acabei esse livro Amando A Nesta E assim Eu achava que eu ia gostar dela E que eu ia entender ela Mas eu não achava Que eu ia gostar Que eu ia amar A personagem Que eu ia Ficar tão feliz por ela É muito estranho Porque assim Cada progresso que ela tinha Cada conquista Cada superação Parecia que Eu queria comemorar junto Sabe? Eu queria falar Nossa, graças a Deus Que ela tá assim Que bom Tô muito feliz Você se envolve com a história E a cada página Você vai torcendo Pra personagem ficar bem Você vai torcendo Pra personagem se superar E superar seus traumas Criar vínculos com as pessoas Então Cara Foi Esse livro foi lindo Sentiu uma obra de arte Sabe? Isso quer dizer que ele Não tem problemas? É óbvio que não É óbvio que ele tem problemas E a gente já vai discutir sobre eles Mais na parte com spoilers, tá? E na realidade É por isso que eu gosto Dos livros da Sarah J. Maes Porque Nenhum personagem Que tá nos livros dela É perfeito E tá tudo bem Sabe? A Nesta Ela foi maravilhosa nesse livro Mas ela não é perfeita E tá tudo bem Sabe? Eu acho que isso Mesmo eles sendo féricos e tal Eu acho que isso Retrata muitos seres humanos Sabe? Ninguém é perfeito 100% Ninguém é legal 100% Ninguém toma atitudes corretas O tempo inteiro Tem coisas que a gente precisa aprender Sabe? E inclusive parar de criar Rivalidade desnecessária Entre os personagens Essas relações É uma parte muito positiva Dos livros da Sarah J. Maes A gente só tem que aprender A lidar com elas Lembrando também Que Aqui estão as minhas opiniões Sobre o livro A minha experiência Que eu vivi com o livro Da Sarah J. Maes Se você não concordar Com alguma coisa Não tem problema Tá, gente? Cada um tem sua própria experiência Com o livro Se você concorda com algo Ou não concorda com algo Tá tudo bem Você pode deixar aqui nos comentários O que você acha Tudo de forma Harmoniosa Com paz Amor Porque aqui é só uma discussão Ninguém tá brigando com ninguém Ninguém tá fazendo nada Eu sei que a gente que gosta De Sarah J. Maes É louco pelos personagens E se envolve muito com a história Mas vamos tentar manter Tentar não Vamos manter a paz Nesses comentários Parte com spoilers Que eu já não tava nem me aguentando mais De falar sem spoiler aqui Quem já assistiu o vlog de leitura Sabe muito bem as minhas opiniões Sobre as partes do livro Mas eu acrescentei muitas coisas Aqui nesse vídeo Então é importante Assistir esse daqui também Eu achei que foi Extremamente importante Ter esse livro da Nesta Principalmente Pra aqueles fãs de Akotai Que não suportavam A personagem Como por exemplo eu Foi como eu disse Pra vocês No começo do vídeo Os outros livros Eles são Pela visão da Faye Então obviamente Que a gente tem uma visão De toda a história Da visão da Faye Ela acredita que Alguns personagens São maravilhosos Tudo mais São amigos dela Mas pra Nesta Ela obviamente Tem outro ponto de vista Porque ela é tratada De outra maneira Que a Faye Foi perfeito Pra mim ter esse ponto de vista E principalmente Pra entender a Nesta Nos outros livros Eu achava que ela falava Que ela era arrogante Com as pessoas Principalmente com as pessoas Que estavam tentando ajudar ela Eu acreditava Que ela era daquele jeito Porque ela tava quebrada Mas que ela realmente Pensava o que ela falava Sabe? Que realmente Ela achava que A culpa era da Faye Eu queria que realmente Ela achava que o Cassian Tava... Enfim Que quando ela brigava Com o Cassian Eu achava que realmente Ela pensava aquilo Mas com esse livro aqui Eu percebi Que ela tá quebrada Num ponto De que ela não consegue Voltar a ser ela mesma E ela sabe disso Isso me deu um alívio Gente Porque Seria muito mais difícil Se ela não soubesse Se ela só tivesse Mudado E aquele poder Tivesse transformado Aquela nesta Em uma totalmente diferente Se ela não tivesse consciência De que ela sim Estava atacando as pessoas De que ela não queria Falar aquilo Mas ela falou Porque ela precisava atacar Ela tá desse jeito No começo do livro Simplesmente porque Ela quer se defender Ela tá numa defensiva Monstra E ela prefere Atacar as pessoas Antes de alguém Atacar ela Isso fez com que Eu começasse a entender Um pouco melhor O que se passava Dentro da cabeça dela E me deu um alívio Saber Que ela realmente Sabia que ela tava Sendo maldosa Não tava certo Completamente certo O que ela tava fazendo Mas como ela não conseguia Voltar a ser Aquela nesta Motivada Guerreira Forte De antes Que lutava pelas pessoas Que ela amava Ela resolveu né Ser outra pessoa Basicamente Principalmente Nesse começo do livro Que ela ainda tá Muito reativa Tem muitas partes Que eu vi ela falando Uma coisa E logo em seguida Ela pensava Nossa Eu realmente não penso isso Mas eu precisava atacar Tem algumas partes Que ela fala Algo pra Elaine Mas ela sabe Que ela não pensa Aquilo realmente Sabe E a gente vê Como tem um conflito Muito interno Dentro dela Ou como por exemplo Nessa cena aqui Que eu vou ler pra vocês Que ela fala Sobre o Rising E a gente já vai entrar Nesse ponto polêmico Sobre o livro Que muita gente Tava falando Nesta não queria pensar No motivo Que cicatrizes Tinham sido marcadas Profundamente Em Gwyn Que dois dos machos Mais confiáveis Daquela terra inteira Não conseguiam Deixá-la à vontade Rising podia ser Um canalha arrogante E vaidoso Mas era honroso Lutava incansavelmente Para proteger os inocentes O fato de Nesta Não gostar dele Não tinha nada a ver Com o que ele havia Provado tantas vezes Que era um governante justo Que colocava o povo Em primeiro lugar Não Ela só achava Que a personalidade dele Aquela arrogância ardilosa Era irritante E aí eu fico me perguntando Assim Como é que uma pessoa Que leu Esse parágrafo Consegue falar Que existe rivalidade Entre Nesta e Rising Como? Sabe? É nesse ponto Que eu chego Como vocês podem ver Esse é um dos pensamentos Da Nesta Que a gente sabe Que ela não demonstra Isso para o Rising Mas ela sabe disso Isso entra no ponto Da rivalidade Que tanto criaram Antes mesmo de eu ler o livro Já estava Porque, óbvio Saiu antes nos Estados Unidos Muita gente já começou A criar essa rivalidade Entre Nesta e Rising Que nem existe Para mim A Nesta e o Rising Eles são Alguém já deve ter Todo mundo eu acho Que tem parente assim Na família Parentes que não se suportam Mas que se suportam Por causa de alguém O Rising e a Nesta Eles não se suportam Mas eles se suportam São o mínimo assim Por causa da Feire Os dois amam a Feire Então eles são O básico da convivência Por conta da Feire E principalmente Porque, vamos ser sinceros A Nesta não ajuda Até o momento Ela não ajudava O Rising também Não é um osso Não é uma pessoa fácil De convivência Não é aquela pessoa Que é flexível Tão flexível Ainda mais com pessoas Como a Nesta Então é óbvio Que a convivência Ia ser difícil Sabe? Agora Criar uma rivalidade Sabe gente? Não tem necessidade Tem outro ponto de vista Nisso também Os livros que a gente leu Do ponto de vista Da Feire Mostram, é óbvio Uma parte do Rising Que a Nesta E muitas outras pessoas Não tem acesso Tipo A Feire conhece A essência do Rising E conhece O melhor dele Porque ela é a parceira dele A Nesta É óbvio Que não ia conhecer Aquela parte do Rising Que tá nos outros livros Então ela conhece Aquela parte do Rising Vaidosa Arrogante Sarcástica Que ele mostra Pra os grãos senhores Da corte Que ele mostra também Muitas vezes Pro povo Que fica de fora Do círculo íntimo Porque também A Nesta escolheu Ficar fora do círculo íntimo Isso é errado? Não, não é errado Mas ela escolheu Então é óbvio Que ela ia ver Outra parte do Rising Até porque Ela sempre atacava A Feire com A Feire com palavras E tudo mais Sempre fazia A Feire ficar muito mal Elas nunca se bicaram muito Então é óbvio Que também o Rising Ia querer proteger A Feire A Feire é parceira dele Quando você tá com alguém Quando você é casado Namorado Enfim Essas coisas Você quer proteger a pessoa Você quer fazê-la feliz Você quer que ela esteja feliz E que nada incomode Embora isso seja impossível É óbvio Mas você fica preocupado Com a outra pessoa Então é óbvio Que o Rising Ia ficar preocupado Com a Feire Ia querer Que aquela relação Entre as duas Se resolvesse São relações Laços e relações Sabe É uma coisa muito óbvia Existe rivalidade Entre a Nesta E a Brianna E aí vocês Criam rivalidade E só ressaltando Isso quer dizer Que o Rising Tá certo o tempo todo? Não Isso quer dizer Que a Nesta Está errada o tempo todo? Não Como por exemplo Vou até citar uma parte Que o Rising Tá super errado Não sei Como por exemplo Aliás tem várias Tá? Tem várias que ele tá super errado Da minha opinião É claro Como por exemplo No momento Em que a Nesta Conta pra Feire Que ela tá grávida Foi o ápice pra mim Eu achei certíssimo A Nesta falar isso Não do jeito que ela falou Podia ter falado De um jeito mais sutil Podia Mas Por que a Feire Não podia saber Do risco da gravidez? Por que ela não podia saber? Eu não curto muito Essa coisa do Rising De Ai porque senão Ela sofreria muito mais E porque o medo Passaria pro bebê E porque Eu só Eu só omiti Isso dela Porque eu queria Proteger ela Entendo Mas também Tipo O corpo não é dela? O bebê não tá Na barriga dela? Por que ela não pode saber? Eu acho que Essa coisa de ficar Eu achei erradíssimo Ele não contar Do risco da gravidez Eu achei realmente Que ela devia saber Desde o começo É um direito dela Saber desde o começo Então foi perfeito Pra mim Quando a Nesta contou Pra mim o Rising Tava assim errado Nesse momento Outro momento É justamente nessa parte Que o Rising Manda os dois lá Pra fora Pras montanhas Tira a Nesta da cidade Sabe o drama A Feira até fala Você não tinha o direito De mandar ela Pra fora da cidade Não já se viu Mas quer dizer Que eu não gosto Do Rising Não Eu amo ele Mas tava errado A gente não ama As pessoas Quando elas derram Também É esse o ponto Que eu queria chegar Eu demorei um pouco Pra gostar da Nesta Mas quando eu fui Entendendo melhor ela Foi muito mais fácil De conseguir Entender Que ela tava assim Se esforçando Pra poder Voltar a ser a Nesta Que ela era Talvez Ela nunca volte A ser a Nesta Que ela era Mas talvez Ela encontre um rumo Uma motivação Uma coisa maior Que ajude A sair daquele fundo Do poço Que ela tava Né? Sinceramente E aí já entra Nessas duas escolhas Que ela deveria fazer A Feire Deu a opção Pra ela De ir para o refúgio Do vento Ou Ser jogada Nas terras mortais Algumas pessoas Me falaram Que compararam A Feire Com o Tamily Primeiro que assim Tem que ser uma pessoa Muito ruim Pra ser comparada Com o Tamily Né? Vamos ser sinceros A partir desse ponto Essa escolha Que a Feire Deu pra Nesta Nessa conversa toda Pareceu pra mim muito Uma mãe preocupada Com uma filha Adolescente revoltada Vamos ser sinceros Essas duas escolhas Treinar No refúgio do vento Ou Ser jogada Nas terras mortais São duas escolhas Tipo Muito diferentes E a gente vê No começo do livro Que a primeira coisa Que a Feire fala É Você vai treinar No refúgio do vento Só que a Feire Já sabia Que a Nesta Ia escolher Qualquer outra coisa Que não seja O que ela queria Que a Nesta Fizesse Entendeu? Podia ser qualquer coisa Nessa primeira opção Que a Nesta Ia escolher a segunda Ela ia escolher Qualquer coisa Que a Feire Não quisesse Que ela fizesse A ideia da Feire É que ela escolhesse A primeira Desde o começo A Feire queria Que ela fosse treinar No refúgio do vento Sabe? Ela colocou Essa opção De ser jogada Nas terras mortais Porque ela sabia Que a Nesta Não ia escolher Sabe? Principalmente Por causa disso A única coisa Que a Feire Queria fazer Era ajudar Imagina você ver Uma pessoa Que você ama Tipo Ok Você pode ter Alguns problemas De relação com ela Mas imagina você ver Uma pessoa que você ama Se afundando Cada vez mais Você vê essa pessoa Assim Já ter tentado ajudar Já ter tentado Dar o espaço dela Pra ela poder se resolver Sozinha E nada funciona Tem que ter um esparadrapo Tem que ter um momento Que você fala Não, acabou Eu vou É a última coisa Que eu vou fazer Pra tentar ajudar Essa pessoa Porque eu não Suporto ver ela Desse jeito Sabe? E só desse jeito Que isso pode acontecer Você acha que se ela falasse Assim, viu Nesta Escolhe aí o que você vai fazer Vê o que vai ser melhor Você acha que se ela falasse Desse jeito A Nesta Ia aceitar alguma coisa No estado que ela tava? Tinha que ser alguma coisa Muito drástica Pra poder tirar ela Daquele mundo Que ela tava vivendo E dessa forma também Que eu achei perfeito Já terem Ido pegar as coisas dela Lá no apartamento dela Justamente pra não ter Esse tempo de ela repensar Realmente um esparadrapo Que saiu E que inclusive A própria Nesta No final do livro Fala que foi bom pra ela Fala que aquilo Que aquilo era O que ela precisava Sabe? Ela sabia Que eles estavam tentando ajudar Mas ela Óbvio Naquele primeiro momento Óbvio que ela ia ficar revoltada Tinha gente Cuidando da vida dela Tinha gente Tomando decisões Por ela É uma coisa legal De se fazer? Óbvio que não Mas era tipo Não tem outra coisa Pra se fazer Não existe outro modo De mudar isso Não existe outro modo De ajudá-la Entendeu? Foi daí em diante Que ela começou A se reerguer Principalmente Na verdade Não foi nem nesse momento Foi no momento Em que o Cassian Percebeu que Lá no Refúgio do Vento Aquilo não ia dar certo Que realmente Ela queria os olhos De pessoas Que não a julgariam Na hora de treinar E aí que eles foram treinar Lá naquele lugar No espaço Na casa E pra mim Foi o momento Principal Que o Cassian Começou A estender a mão De novo Pra ela E foi perfeito E foi daí em diante Que a gente começa A ver a Nesta Criando relações E uma coisa Que foi muito legal Também É dar esse trabalho Na biblioteca Pra Nesta A gente sabe Que ela ama livros Então Assim É um trabalho Que eu gostaria De ter Aí a gente começa A ver a Nesta Criando amizades Com a Emery E com a Gwyn Que foi tudo Pra mim Foi Assim A relação delas Pra mim Foi Uma das melhores Partes do livro Se não a melhor parte Pra mim Foi essencial Ver a Nesta Criando amizades E criando vínculos Que são até mais fortes Do que a própria família dela Que foi justamente O que a Faye fez A Faye criou Conexões Com o círculo íntimo Muito mais fortes Do que ela tem Com a Nesta E com a Elaine Tudo bem gente Não tem problema isso Sabe Eu sinto Que a família Da Nesta Agora é a Gwyn E a Emery E o Cassian Então Embora Tenha os outros Do círculo íntimo Também agora Nesse final do livro Mas eu ainda Continuo achando Que esses vão ser As pessoas Que mais vão ouvir O coração da Nesta E eu fico tão Gente foi incrível Ver ela criando Esses laços Com a Emery E com a Gwyn Ver elas vencendo O rito de sangue Foi Porque a Nesta Venceu também né Vai falar que não Ela venceu Foi incrível Foi maravilhoso Ver ela criando Esses laços Fazendo amizade Fazendo uma família Foi incrível Ver ela também Com o Cassian Como esse casal Se desenvolveu Como a gente Descobriu Que eles são parceiros Como tudo isso Foi tão diferente Também Da Feira e do Rising Eles são parceiros Mas a história Foi totalmente Completamente diferente E a gente vê Como a história deles Foi muito mais condizente Com a personalidade Dos dois Foi sensacional Para mim Aquela cena Das três Na casa A casa A casa É um dos meus personagens Favoritos Desse livro A casa é tudo Para mim Gente eu amei Eu fiquei apaixonada Pela casa E eu queria muito Estar naquela cena Gente Eu queria muito Estar naquela cena Das três Fazendo pulseira E pedindo coisas Absurdas para casa Foi uma das melhores Cenas para mim Inclusive Quando elas estavam Juntas assim No treino Eu fiquei pensando Antes de acontecer Essa cena Eu fiquei pensando Meu Ia ser tudo Se tivesse uma cena A festa do pijama Ia ser tudo 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 E realmente foi Né Foi tudo essa cena O crescimento da Nesta Nesta nesse livro Ele foi totalmente gradativo A gente Viu ela se soltando Ela criando coragem Ela criando confiança Ela se conhecendo De novo Ela tendo motivação Para fazer as coisas Tendo um propósito Como com as valquírias Também com as sacerdotisas Foi incrível ver isso Eu fiquei extremamente Maravilhada Com essa evolução Que ela teve no livro Foi assim Um dos melhores livros Que eu li esse ano Sinceramente Foi tudo para mim E eu queria falar Sobre outro ponto Que tem muita gente falando Que é a relação dela Com a Ameren Que foi algo Que me incomodou No livro Principalmente porque O que eu acho O que me incomodou No livro Me incomodou Basicamente O meio do livro Que A partir dessa cena aqui A Ameren Não quer que o Cassian Conte para a Nesta Sobre as espadas Que ela mesma fez E aí ela fala assim Eu teria cuidado Quando você estivesse Comendo ela Acrescentou a Ameren Os lábios se retraindo Em uma expressão De desprezo Quem sabe No que ela pode Transformar você Quando as emoções Estiverem a flor da pele E eu achei extremamente Desnecessário Eu acho que no começo Do livro A Ameren falou pontos Muito importantes Para a Nesta Coisas que ninguém Tem coragem de falar Naquele momento Mas a Ameren falou Eu acho muito Que foi necessário Essas palavras dela Principalmente nos outros Livros também Mas nesse ponto aqui A Nesta já estava Numa crescente Ela já estava se modificando E já estava nessa crescente De ser a pessoa Que ela se tornou No final do livro E a Ameren Não estava acompanhando Isso A Ameren Não estava acompanhando Rising Não estava acompanhando Fairy Não estava acompanhando Apenas o Cassian E um pouco O Azirel Que também estava Ali do lado Então a única pessoa Que podia falar Sobre a Nesta Que podia falar O que ela era capaz Ou não Que podia falar Se ela deveria saber Ou não Era o Cassian Não simplesmente Por ele ser parceiro Dela Mas só Por ele estar Acompanhando O crescimento Dela naquele momento Então a Ameren Falar isso Foi totalmente Sem fundamento Foi totalmente Sem base Ela falou Baseada na Nesta Que era no começo Do livro Mas ela não é A mesma Nesta Inclusive Eles já tiveram Alguns encontros Com ela antes E ela foi Totalmente diferente Do que ela era No começo Então achei Eu fiquei com muita raiva Inclusive fiquei com muita raiva Da Ameren Quando ela brigou Com a Nesta E aí a Nesta Falou pra Feire Que do risco Da gravidez E tudo mais Eu fiquei muito brava Porque eu realmente Acho que a Ameren Estava se baseando Numa coisa Que já não era Mais aquilo Sabe Ela estava se baseando No começo E coisas mudaram Portanto Ela não deveria Falar nada Eu gosto da Ameren Mas acho que ela foi Totalmente incorreta Nesse momento E aí teve a cena Delas Se desculpando Uma com a outra E tudo mais E... Sei lá Eu fiquei ok Nessa cena Fiquei feliz Que as coisas Deram bem E eu não acho Que a Ameren Ia totalmente Se debulhar Falar Ai desculpe Nesta Não sei o que Porque a Ameren É bem Nariz em pé Nesse sentido Então ela Ter falado Que a Nesta Fez a casa Eu acho Que foi um ponto De Olha você mudou Então desculpa Eu realmente Não falei Coisas Assim Conexo Naquele momento Eu acho que foi Uma desculpa plausível Sabe Nesta Precisava ajoelhar Não precisava Podia continuar Na mesma Ela precisava Podia continuar Olhando de igual Para igual Que ia dar Que ia ser melhor Mas foi o que foi Então tudo bem Sobre um ponto Assim Que eu acho Que ficou Bem de lado Eu acho que o livro Foi totalmente Sobre o crescimento Da Nesta Foi Foi baseado nisso Então eu acredito Que essa trama Dos tesouros nefastos Da Briarling E tudo mais E do Beron Ela ficou um pouco Esquecida É a trama do livro Basicamente Mas eu acho Que ela foi resolvida Assim muito Sabe Muito rápido Achei Achei que dava Para ter umas 200 páginas Ainda Para poder se resolver Embora eu saiba Que não se resolveu Por completo Ainda tem o Corchê Lá Nas terras No lago dele Ainda tem o Beron Para ver o que ele vai fazer Ainda tem os tesouros Ainda tem uma teoria minha Sobre o Ramiel Também Que tem alguma coisa Naquela montanha Mas eu vou falar No próximo vídeo Com a Maria E com a Mayara Que a gente vai falar Dos pontos em aberto Para o próximo Para o próximo livro Então já se inscreve no canal Para não perder esse vídeo Vai sair esse mês ainda Eu achei que foi um pouco Rápido demais Sabe Essa parte do rito de sangue Daí já enroscou Com essa parte da Briarling Daí Já acabou todos os problemas Aí a Nesta Foi resolver o problema Do bebê Que era Para mim Era muito mais Principal até Então achei que foi Muito rápido Essa parte do final Achei que podia ter Pelo menos Mais umas 200 páginas Para fazer as coisas Com calma Mas também não me incomodou Tanto assim Tem dois pontos Também que eu queria falar Sobre esse livro Que eu vi muita gente falando Que é sobre As partes Dos traumas Das personagens Eu acho que a Sarah J.Mess Ela quis mexer muito Com essa parte De mulheres guerreiras E também falar muito Sobre o abuso Sexual Em determinadas personagens Mas eu acho Que em alguns pontos Ela pecou Porque eu acho Que assim A Nesta Ela teve um episódio No passado dela Que inclusive aconteceu Mais ou menos No primeiro livro A gente sabe Que isso aconteceu Mas não tem Muitos resquícios Na vida da Nesta Sabe O maior resquício Que ela sente De trauma É do pescoço Do pai Sendo quebrado E ela não pode Ficar perto De uma lareira No começo E isso é muito Mais acentuado Do que o próprio Trauma Do abuso Em si Que ela teve É óbvio Toda vez Eu fico ponderando É óbvio Que tem gente Que tem traumas E traumas Eu, Mariana Não achei Que foi tão Legal Sabe Isso E ela acabou De certa forma Meio que Banalizando um pouco Essa parte da história Da Nesta Colocou só como um ponto Assim Ah, isso aconteceu E acho que poderia Ter sido um pouco Diferente Outra coisa que todo mundo Falou E que eu preciso muito Falar É sobre Os hot Os hot Os livros da Sarah J.M.S. Eles têm hot E eu me surpreendi Muito Porque eu li A Corte de Espinhos e Rosas E tem um hot E eu lembrava Que tinha mil Mas tem um hot Em cada momento Desse livro Não pode dar uma brecha Que eles estão juntos Que eles estão no hot Então Eu acredito Que sim Tem umas partes Assim Muito excessivas De hot Mas depois Eu fiquei pensando Depois que eu terminei o livro Eu tenho dois pontos de vista O primeiro ponto de vista É que eu achei realmente Que estava exagerado Em umas partes Principalmente Em alguns momentos Que eu acho que Hots não se encaixavam Como por exemplo Uma vez que o Cassian Chegou todo triste Lá na casa E tudo mais Ele estava muito transtornado Muito com a cabeça cheia Assim E triste Bastante triste E aí de repente A Nesta Começou lá um hot Começou lá um negócio E tipo Eu me pergunto Que clima que estava ali Para isso acontecer Até o Cassian fala Numa parte do livro Que era a única maneira De conforto Que a Nesta sabia Passar para uma pessoa Não acho que era isso Por isso também Que eu não concordei Com aquele hot Achei que não tinha Clima nenhum para hot E a Saraje mesmo Colocou um hot ali Outras vezes Que ela falava Tipo Ai meu Deus Aconteceu três vezes Antes do Cassian dormir Para ele poder satisfazer Eu achei um pouco exagerado Sabe Achei algumas partes Achei que tudo Virava hot E tudo mais Então Achei que tinha umas partes Que não necessitava tanto Sabe Mas por outro lado Depois que eu terminei o livro Eu fiquei pensando assim Meu Cassian e Nesta Se conheceram Em A Corte de Neve e Fúria Passou toda a guerra Passou o Asas e Ruína A Corte de Gila Estrelas E ainda mais um tempinho Até Um pouco Uns meses Enfim Até começar A Corte de Chamas Prateadas E só No final do livro Eles vão descobrir Realmente que eles são parceiros Mas só Nesse livro aqui Que eles Têm alguma relação Mesmo Sexual entre os dois Então meu Essa parceria Devia estar acumulada Desde a Neve e Fúria Por isso Tanto de hot Nesse rolê Vocês lembram Em A Corte de Neve e Fúria Como foi com a Feira e com o Rising Só não aconteceu isso daqui Porque não foi tão acumulado assim Gente E também porque eles Se deram essa coisa de Não, ok Nós somos parceiros Então eles passaram Uma semana Lá na Corte Na Casa do Vento Dali em diante Foi o tempo inteiro Mas tinha uma guerra iminente Também que Passava mais informação Pra gente Então a Sarah James Não colocou tanto hot Mas tendo isso Em vista da parceria Acumulada E de toda aquela tensão E também Do temperamento dos dois Que é super diferente Eu até que entendi A quantidade de hot E pra mim Foi um negócio assim Ah, foi plausível Sabe Não quer dizer Que não tem tanto hot Tem muito mais hot Mas até que entendo Sabe Foi um negócio assim Ah, tá bom Falei muito, né gente Tinha muita coisa pra falar Mas enfim Num todo Eu amei o livro Eu achei Muito envolvente Assim como os outros De Acotar Seguiu a mesma linha É uma coisa que Eu curti muito da Sarah É que ela conseguiu Estabelecer E continuar As características Dos personagens Muitos autores Não conseguem, né Faz uma sequência E aí Foge um pouco Da personalidade De um ou outro personagem E você fala Tipo Ah, ele nunca falaria isso Ou Que personagem é esse? Inventou outra pessoa Não, ela conseguiu Manter uma coisa Bem legal Nesse livro Eu fiquei muito feliz Conhecendo a história da Nessa Tô extremamente feliz Com esse final Terminei o livro Gostando dela Eu sou aquele tipo De pessoa Que começou o livro Não gostando Passou o livro inteiro Entendendo E gostando Cada página a mais Da personagem Até chegar no final E amar a Nessa Gostar muito Principalmente do casal Também Das relações Que ela criou Daquele final Que agora também Tem uma relação Muito melhor Com a Feira E com o Rising Então Pra mim foi um final Perfeito Redondinho Mas ainda tem Muitos pontos em aberto Que a gente vai discutir Num próximo vídeo Tem muitos outros pontos Que eu queria falar Mas esse vídeo Ia ficar gigante Isso é num geral Tá, gente Eu amei Eu gostei muito Achei que foi uma experiência Super legal E super gratificante Assim Ver o crescimento E a evolução da Nessa Deixa aqui nos comentários O que você achou do livro Eu quero muito saber Não esquece De se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau